Olá estimados, hoje vamos de mergulho, vamos fazer um serviço de mergulho na marisqueira do meu amigo Luan e Lincoln e nós vamos mostrar como é que faz o processo de pencar a estaca com a bomba d'água, vai ser com cilindro mesmo, vai ser submersão mesmo e vamos embora, para a água! Vamos indo lá para a marisqueira e a gente vai mostrando o processo, como é que se faz para o cultivo de ostras e mariscos aqui no ribeirão da ilha, estamos bem próximo da Cuyacanga Sul Vamos lá, iniciando aí com a submersão, daqui a pouco vamos mostrar alguma imagem de fundo também Bora lá! Nós vamos montar a bomba, as mangueiras dela Aqui a mangueira de entrada de água Vou encher ela de água primeiro Debaixo ela tem uma válvula de retenção Ela vai reter a água aqui Acachamos aqui com esse jato rápido Só uma cordinha só para garantir Garantir Na ponta da outra mangueira vermelha vai esse cano de inox é o que faz o jato de água pegar a estaca Ela já está instalada, depois de pronta tudo eu vou mostrar ela ligada e funcionando Pessoal, a linha de cultivo para ostras e mariscos pode ser desse tipo que está aqui No caso então, essas estacas elas vão ser fencadas uma numa ponta dela e a outra vai lá na outra extremidade na outra ponta, que dá mais ou menos uns 100 metros de distância 80, 100 metros e os mariscos e as ostras ficam pendurados na linha Tem essa forma aqui de boia dupla que é uma linha dupla e ali tem uma linha simples, que é uma boia só Ambas suportam aí até umas 5, 10 toneladas de ostras e mariscos aí Vamos para a frente Agora é hora de ir para a água Vamos ver se a água está quente Atenta aí que eu vou virar Deixou? Tranquilo? ! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.